Olá, meu nome é Guilherme, eu sou diretor da Escola Municipal Agente Fernandes de Souza e hoje a gente está atendo a nossa primeira mostra histórico-cultural da INEF. A gente está trazendo um pouco da história da nossa cidade com objetos. Os alunos, os pais vieram fazer sua visita, deram empréstimos os seus objetos para a gente expor e fazer esse momento em homenagem ao aniversário de 28 anos da cidade de Serrinha dos Tocos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto